Eu digo olá para o meu flow Google Bem bom dia ao drone, androides no meu telefone Inventaram bombas, não desinventaram a fome Fui pra escola sem roupa, não aprendi yoga Meus professores eram Yoda A sociedade é uma redoma, minha mente é uma agulha Quando eu peço, puf, sai fagulha O mundo é uma bolha, uma hora ele estoura Rindo de nervoso, tô assistindo corra A vida é tão frágil, valores de mercado Quem tá no caixa é Deus ou o pastor do chapéu engraçado O inferno é um dia sem Wi-Fi Parecia sci-fi, mas era só nós e um espelho quebrado Utópicos dos trópicos, sonhos distópicos De um mundo cheio de psicotrópicos Distópicos dos trópicos, sonhos utópicos De um mundo ser psicotrópicos Esses dias comprei uma caixa vazia O presente perfeito pra um futuro em defeito Crianças num liquidificador versão light mix Já vem com o algoritmo da Netflix Vampiros não sugam pseudo sangue Pseudo intelectuais cut Bebendo na taça e a cut Admirável mundo velho Sou um selvagem pro seu terno Conservarei o meu alelo Máquinas ruins não vão para o hospital Eles veem estrelas na TV Eu vejo estrelas no meu quintal Quarta lei da robótica Asimov Quando alguém passa tempo demais com o celular Perde o toque Utópicos dos trópicos, sonhos distópicos De um mundo cheio de psicotrópicos De um mundo cheio de psicotrópicos Distópicos dos trópicos, sonhos utópicos De um mundo ser psicotrópicos Desligaram o sinal da igreja universal Não li o salmo agora eu to no sal Comendo açúcar no meu cereal matinal A indústria alimentícia é um cereal Querer com registro na Anvisa Ditadura do bondi e companhia Colírio na retina, vitamina e ritalina Pequeno Alex bebendo leite de barata Querendo laranja mas não é barata Vegetais vegetam diz o Mecham Agro é tech, agro é o novo tchan Tudo que faz mal vende porno em 9D Agora pra fuder com a sua mente Utópicos dos trópicos, sonhos distópicos De um mundo cheio de psicotrópicos Distópicos dos trópicos, sonhos utópicos De um mundo ser psicotrópicos